Dentro dessa metodologia, todas as estruturas gramaticais, elas são aprendidas sem a gente ter que ficar estudando gramática. A gente vai entendendo a gramática de uma forma subliminar, subjacente, aquela coisa assim. Você vai entendendo como é que as coisas funcionam, do mesmo jeito que você entendeu português. A sua mãe não ficava lá falando para você, olha meu filho, este aqui é o sujeito. E o sujeito, ele tem que começar a frase. E depois, logo depois a gente coloca um verbo que tem que combinar com o sujeito. Então, a sua mãe não te ensinou português desse jeito. Você foi escutando a sua mãe falar, o seu pai falar, e foi assimilando aquelas coisas que eles falavam. Tanto é que as crianças, elas começam a falar, ah, comi, escrevi, nadi, fali, em vez de nadei e falei. Porque elas começam a fazer esse tipo de analogias, né? Que é muito comum durante o aprendizado da gente. É a mesma coisa em inglês, né? Tudo é feito de forma suave, leve e divertida para que você consiga realmente falar inglês fluente de forma simples e definitiva. Sem ter que ficar aí bitolado, louco com a gramática. Então, a gramática é aprendida de forma subliminar, subjacente, né? Ninguém fica lá bitolado. Porque você vai aprender a gramática do mesmo jeito que você aprendeu a falar português. A gramática de português.